Preso José Adelmo Santos Almeida, ele tem 38 anos de idade, estupro de uma criança de Itabaiana. Eu pegava esse cara, eu meti numa injeção pra brochar ele logo. Acabou, no popular, a famosa brochada. Nunca mais eu ia olhar pra ninguém. O ele é pro seu contrário, certo? Vamos trabalhar, mostra a matéria aqui. Essa era a menina que tá desaparecida daqui a pouco, né? Olha, pareta, policiais civis lotados na cidade regional de Itabaiana, sob a coordenação dos delegados Fábio Santana, Clédison Ferreira e Laona Guedes, efetuaram a prisão de José Adelmo Santos Almeida, de 38 anos de idade, natural mesmo lá de Itabaiana. Ele tá sendo acusado de estupro de vulnerável. Após investigações, José Adelmo foi localizado e preso em virtude do mandato de prisão definitiva, expedido pelo juízo da comarca da cidade de Itabaiana. A prisão ocorreu na Travessa Maria Cristina, lá no centro. Em desfavor, pesa a acusação de ter abusado sexualmente de uma criança de 10 anos de idade. O crime teria ocorrido no interior da residência da família da vítima, no dia 1º de 11 de 2014, lá mesmo na cidade de Itabaiana. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, pareta. Tá aí, o seu elemento. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Barito. Cabo Amidas, não é o nosso grande explosão. Rapaz. Você, como é que você tá vendo? Primeiro, você tá vendo o que aconteceu, depois de tudo que vocês mexeram lá na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Eu quero parabenizar você. Obrigado. São os quatro vereadores corajosos como você. Isso. Somos os quatro vereadores que estamos lutando. Juntos, cada dia mais juntos ainda. Verdade. Porque vocês vão fazer a nova política desse Estado. Se a gente tiver o apoio das pessoas de bem, a sociedade não abre. É isso que a gente precisa. Eu não quero apoio de político poderoso, não. Não quero apoio de empresário rico, não. Eu quero apoio do povo que colocou a gente ali. Porque aí, meu amigo, a gente não tem medo de nada, não. Você conhece como a gente trabalha. E bandido é bandido. Tanto faz ele usar um terno italiano ou usar uma chinela velha. Como usar uma sandália friquitinha. Pra mim é a mesma coisa. Se for bandido, é bandido. E os que usam um ternozinho italiano, que andam todo alinhado, pedindo voto na porta do povo, com dinheiro de empresas, gastando dinheiro assim. Arroz. Esses são os piores. Esses são quem mais matam, porque as pessoas estão morrendo aí nos postos de saúde. Se acabando. A falta de moradia. O povo não tem nada. Em compensação. Em virtude do lixo, eles estão vivendo no luxo. Essa é a verdade. Parabéns, Amitra. Parabéns a todos. Pode ter certeza que não vamos mudar. Vamos trabalhar. Agora, Amitra, sobre o caso desse elemento que estuprou uma criança. 38 anos de idade, esse bandido. 38 anos de idade. Ele é de onde? Itabaiana. Itabaiana. Como é que o povo Itabaiana permite uma coisa dessas? Viver um homem desse, praticar um crime. E olha que o povo Itabaiana não é de brincadeira. Não, não. É um povo hordeiro. Não. É um povo que joga duro e não gosta de vagabundo, não. Como é que o cara é esse? É esse rapazinho aqui. Eu não tenho dúvida que ele vai ser muito bem recepcionado do presídio. Porque a gente sabe como funciona. Nem bandido gosta de estuprador. Eu vou lhe contar a história de bandido. Você sabe por que bandido não gosta de estuprador? Vou dizer. Você sabe. O bandido tem filhas nas ruas. Tem filhos. E ele não admite que estuprador estupre qualquer adolescente, qualquer criança. Então, a preocupação do bandido na penitenciária é essa. Você sabe disso. Ele sabe que a família dele pode ser vítima de uma peça dessa. Por isso que ele não aceita o estuprador dentro do xadrez. Então, você que pretende estuprar e acha que vai ficar impune, é pouco tempo. Nós vamos lhe pegar. Não tenha dúvida. E você vai para a penitenciária. E lá vocês vão ver o que é bom para todos. Nós não queremos o mal que você fez para os outros. Não. Para você. Mas, infelizmente, a lei... A lei da cadeia é dura. A cadeia é diferente. É mais dura do que a lei é que fora. Então, muita gente pensa... Ah, eu estuprei e vou chegar lá. Não. Você descobrir que você é estuprador. Tanto que eles tiram até os estupradores e reservam em outro lugar. Eu acho errado isso. Mas se deixar lá, você sabe, eu conheci, rapaz, um, eu fui fazer uma matéria na penitenciária e subi naquela parte de cima, aqui no Hotel 600 Estrela do Barra América. Rapaz, eu fui filmar. E tinha um estuprador me xingando lá em cima. Por quê? Ele lá embaixo me xingava. Aí eu vi aquele cara diferente. Eu vi ele com uma calcinha tanga. Pequenininha. Pequenininha. Andando dentro do raio. E não tira não a calcinha. Não tirava não e ficava me xingando, todo raspado. Olha, rapaz. E andando e me xingando. Um batonzinho. Não, mas porra, todo... E pior, a calcinha era vermelha. Nem como hoje. Mas pra incentivar mesmo. Então o cara era um estuprador. O que eles fazem lá dentro, você sabe que eles jogam duro. Até rabo de rato eles engolem. Toro rabo do rato e cingula. Certo? Então lá, não é brincadeira não. Agora aqui, pode ter certeza que esse bigode vai sumir. Eu dou um conselho, não mexa. Esse bigode sai rápido. Vai, vai. Sobrancelha, bigode, sai rápido. Então o conselho que eu dou, que cuidado. Né? Que beijo. Rapaz, com tanta mulher. Não, eu nem quero que eu deixe com você falar. Deixa o outro falar. Eu tô pior do que falar. Fale, cacabamita. Fale. Eu tô entendendo aqui. Esse programa, eu não tinha nem lido. A minha escrita aí. Deixa cabamita falar, Barita. Se o povo soubesse o que acontece aqui, atrás dessas câmeras. Tirando onda com minha cara. Rapaz, o cara é dono do programa, pô. Não, e uma vez eu tava criticando o colega aqui. Deixa o coronel falar, rapaz. Eu tô pior do que ele. Certo? Vai, Barita, é certeza que esse rapaz aqui, ainda bem que ele tá com a camisa mais ou menos rosa. É. Porque não é o que a gente deseja, não. Não é o que a gente quer. Agora aqui, vai virar mulher no presídio. Não tem pra onde correr. Vai lavar cueca de bandido. Diz que derruba o... Não adianta a gente esconder. É a realidade dentro dos presídios. Cabamita, diz que derruba um sabonete no chão da peste. É, e quem tem que pegar é ele. Quem tem que pegar o sabonete é ele. É verdade. E os caras são ligeiros. E o banho é comunitário, né? É. Então joga um sabonete, o cara pegar. Pega fulano, aí manda o estuprador pegar. Rapaz, é cada história, né? Ele passa pela dor e pela vergonha. A dor é quando os caras começam a trabalhar com ele. E a vergonha é quando começa a passear de calcinha no presídio. Mas ele escolheu isso, né? Ou não tem mulher nesse estado? Ora, rapaz, que tarefa por criança? É uma coisa doentinha que tem que ser tratada. Então mesmo que ele sente aquele... Ele diz, pô, aquela atração, vou procurar um médico pra me tratar. Exatamente. Depois que estupra... Olha, acabamento, eu vi um caso no bugio, isso faz uns 15 anos. Eu acho que o rapaz já deve estar com uns 18, 20 anos. Onde eu vi uma criança de 5 anos chorando no braço da mãe. Ele foi usado pelo menos em 18 anos. Aquilo me trouxe um remorso. Eu vi aquela criança gemendo, sentadinha, caô. E na delegacia, conversando com o delegado e olhando pra ele. E o cara que pegou ele foi um cara de 18 anos. Absurdo. É um sofrimento. É um monstro. Então eu digo, todo dia, o cara que faz isso com a criança. Rapaz. Pareta, mais recente, eu sei que você lembra, teve o caso daquele monstro do Barra América. Lembra que pegou um menino, né? Também criança, que tinha ali próximo àquele... Onde tem aquela empresa que foi abandonada, aquela empresa de ônibus ali no bairro Tiradentes. Na parte de cima. Isso. Que ele pegou o menino num dia de chuva. O menino estava indo comprar pão pra mãe. Foi. Nós fizemos a matéria. Onde tem aquela escola, rapaz? É. Acho que ele usou. Arício Fortes. Arício Fortes, o colégio que agora fizeram uma área... Mas tá começando a bagunça de novo. Abriram, já derrubaram o portão. Ele levou o menino pra aquela independência dali e acabou introduzindo o guarda-chuva. Até um guarda-chuva ele introduziu no menino. Foi. O menino vive passando por tratamento. Tempo desse a família esteve aqui conversando com a gente. Passa por um tratamento psicológico até hoje. E o bandido... Tá na rua. Um dia desse, a justiça disse que tinha que tirar ele pra tratar. Porque ele tava com um negócio assim... Não sei se a palavra seria... Tinha um... Deflorado demais o rapaz. Não deve ser a palavra certa, não. É porque no interior a gente usa muito isso, né? Ele ficou meio... Ele ficou meio... Meio doentinho. Foi. Certo? Esse aqui vai estar doentinho também, viu? Eu estive naquele trabalho também, pra trás do cara. Eu também fiz uma diligência atrás. Fui até ver a família do rapaz que mora também no Barra América, numa ruazinha que entra aqui. Você se lembra? Uma casa. Uma casazinha do lado direito ali. Quer dizer, é impressionante como o número de caras de estupro, não só com adolescente, como jovens, tá aumentando esse país. Você liga as televisões nacionais e você vê a mita. Toda hora é estupro, toda hora é estupro, toda hora é estupro, toda hora é estupro. E o pior é que os estupradores estão sendo soltos. Os estupradores estão sendo soltos nesse país, pô. Exatamente. Eles vão pra cadeia, passam algum tempo, dois, três, depois as justiças soltam. Mas são as leis feitas pelos deputados federais que o povo elegeu. Então você tava dizendo muito bem aqui, tá na hora de mudar... A política desse Estado, desse país. Mudar, pô. Mudar. Chega. São os mesmos caras. Parece que estamos agora na época da monarquia. É o rei. Depois do rei, é o filho do rei. E assim vai. É. E não muda nada. Tem que ser o primo do rei. É. Tem que ser o parente do rei. Tem muita gente ano que vem que não vai poder ser candidato. Porque tá embolado na justiça. Aí bota os parentes. Já tá preparando o filho. É, bota os parentes. Vamos, filhinho de papai. É isso mesmo. Que você é meu candidato. E eu quero que eles botem pra eu dar uma surra neles aqui. Tem que ser. O cacete come aqui na hora. Tem que ser. Primeiro que eu não tenho compromisso. Eu digo todos isso aqui. Eu nunca fui atrás de pedir alguém pra fazer uma campanha pra meu filho. Que baretinha. Teve dois mil, quase 300 votos. Foi o povo que deu. Exatamente. Eu quero saber alguém que me diga. A Maria me deu 10 contas. Pode vir e dizer que eu dei 10 contas. Não tem, não. Foi uma política consciente. Primeiro que eu digo pra Maria, mas meu pai, essa era a época de eu ganhar. Meu filho, vai cuidar do seu transporte, que é o melhor da sua empresa. É verdade. Rapaz. E assim tem que ser, rapaz. A política tem que ser consciente. Eu sou chato. Eu cada dia tô ficando um velho teuso. Até lá em casa. Mas rapaz, você tá teuso. Cada dia é pior. E eu vou me divertir esse fim de semana. Vai, né? Vou. Vai pra onde? Eu recebi. O inquérito da operação da polícia. Aí você vai ficar naquele lugarzinho tranquilo, os passarinhos cantando. Cantando. E a cabeça funcionando aqui, ó. Só aí. Esse é cacete, 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 cacete. É. Esse é na cadeia do xadrez, 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 xadrez. Eu dei uma entrevista hoje pro sistema Atalaia, jornalismo, e disse o seguinte, quando a CPI acabar, se eu tiver errado, eu faço questão de reconhecer e pedir desculpas. Agora, se eu tiver certo, eu vou dar uma gema de presente a esses corruptos. Comprar uma geminha do Barreta, que vende de plástico, aí você dá um símbolo, não é? É, é só um símbolo. Ou seja, aquelas miudinhas. É. Sabe qual é? Sei, aquela que eu... Pequenininha. Bom, eu tenho vontade de presente aí. Certo. Porque o lugar do corrupto é na cadeia. Ou se não, manda um xadrez. Olha, pior do que isso, é um xadrezinho pequeno. E o boneco dentro assim, hein? Rapaz, você... É um trauma. Olha, eu prendi um cara uma vez, Amita, assim, e o cara disse, eu tenho fobia! Fobia! Eu tenho fobia, xadrez. Mas você tratou ele. Eu disse, mas rapaz, você devia ter fobia antes de aprontar dentro do Estado, na capital. Mas eu não posso, eu não posso. Eu tenho fobia, fobia, o cara... Você vai aqui com toda a sua fobia, vai ficar no xadrez. Rapaz, foi um dia, a fobia dele acabou. Tratei ele aí. Botei no xadrez. Doutor Barita. O xadrez aí era o... Não, não era, não. Era o grupo, o xadrez, é. O xadrez que a gente tá falando é o xadrez da polícia. É, é. Você vê o que é que o parlamentar tem que passar. Faça tudo isso e ele fica calado. Fica calado. Fica calado, mas é assim, né? Não pode fazer crítica, não. De repente eu dou uns quatro gritos nele. Você perdeu o voto da família toda. É, é mesmo. Eu sei agora, tá numa situação que eu já lhe disse. Pisando em ovos. Pisando em ovos. Você não era mais aquele cabo aminta que parava a RP. Eu dava uns... Fora a cabeça, pá! Oi, você entendeu? Bom dia, chegou aqui cabo fomfom. Certo? Fomfom, fomfom. É aquele cabo que tinha no programa que tinha aí, como era? Era os policiais? Não, ali era um policial civil, Juju. Era o policial Juju. Era você. Aqui é o cabo Juju. Baseado você. Certo? Então o senhor tem que andar a pia, né? Mas se não, eu perdi os votinhos. É, eu tenho que ficar calado. Mais uma hora eu vou conversar com o Coxinha lá em cima. Rapaz, isso que boa foi a sua campanha. O pessoal, as meninas vestiram e dêem saudade. É, era, era. Era o batalhão pro Cabo Amintas. Quando a gente chegava... Cabo Amintas. Pô, o dinheiro que eu gastei na campanha. Pô, as meninas todas... Camuflado. Era camuflado. Camuflado. Chegava um... Aqui tá o Cabo Amintas, o camuflado. Precisamos do seu voto. Não, o camuflado não era eu, não. O camuflado era o outro. Rapaz, o outro. Não, era. Não era eu, não. Não era camuflado, não. Amintas, hoje é sexta-feira, por isso que nós estamos nesse bate-papo. Não é? Hoje é quinta. O doido que chega sexta, né? Por quê? Pra quem? Vai pra onde, sexta-feira? Eu sexta-feira tô trabalhando aqui, entrevistando o povo. Não, depois. Depois eu vou pra aquele lazer. Aonde? Você não precisa saber, porque é camuflado. É escondido. Nem o GTA tá achando, né? Você me vê na rua, acabou. Mas eu tô caminhando pra isso também. Eu vou pra Amazônia. Rapaz, eu ando preocupado. Eu vou pra Floresta Amazônica. Se é que diz, se quiser. Vai ficar com os índios. Fico lá no mato, boto uma tanga, uma tanguinha de tazã. Fico lá, acendo uma fogueirinha. Fica lá a família, depois vem embora. Aí você fica lá, os índios tudo nu, tudo nítico. Eu tô dizendo pra mim que eu me isolo, bicho. Eu me isolo. Eu me isolo. Cuidado com os índios, mano. Eu mesmo tá com os índios, é quando eu já sabe. Cuidado com os índios, né? Cuidado que os índios não são brincadeira, não. Os índios vem com flecha, eu venho com outra coisa. É. Eu venho com bagamade. Cuidado, cuidado com a flecha, viu? Sim, aí sexta então você vai, né? Vou. Eu tenho que ficar trabalhando. Eu ando com medo de andar, porque pode passar um caminhão do lixo por cima de mim. Cuidado. Eu tô ficando a dentro de casa. Você precisa ver o emblema que vem, do caminhão do lixo. Já tá lá, já. Minha foto, é. Você, cuidado. Olha ele, olha ele. E ali, bota ali, olha. Roda aquele negócio. Vai lá pra dentro. Suco de cabamita. Diga o suco de cabamita da peste. Você cuidado, viu? É um suco forte, mas é gorduroso. É gorduroso. Não vai nessa não, porque é gorduroso. É gorduroso. A gente vai queimar. Ó, o de ano tá dando tchau. Tchau. É assim, uma hora eu falo. Amintas, um abraço. Bom final de semana pra você. Bom feriado pra você e toda a sua família. E desejo sucesso na tua vida política. Parabéns a todos que fizeram parte. Que realmente... E o inquérito sai mesmo agora. Sai. E quarta-feira sai o nome dos integrantes da CPI. Da CPI. E a gente espera estar dentro. E nós vamos acompanhar aqui. A TV Atalaia. Não, não. Sem dúvida não. O jornalismo aqui é independente de jogadores. Jogadores. Viu? Um abraço. Bom final de semana e... E a música. Não, não. Não. Tá indo aí. Os caras não tem o que fazer não. Companheiro. É verdade. Vamos embora. Vai, companheiro. Vamos lá. Obrigado.